Só quero que saibas Que você é a melhor coisa que me aconteceu A teu lado eu cheguei ao seu celular És minha rainha, eu só quero ser teu rei E viver só para ti I want you to know You are the best thing that happened to me And by your side I reached the sky without flying You are my queen I am your king And I live for you Só quero te amar Viver minha vida I do what they're falling My baby Só quero te amar Viver minha vida I do what they're falling My baby Só quero te amar I just wanna love you Love you, love you Só quero te amar I just wanna love you Love you, love you Tu és minha dama Em ti encontrei tudo o que eu preciso Que esse doce olhar que meu fascina me mata É um olhar que eu preciso para mim Girl, you know I like it when you look at me The way you move your body drives me crazy I don't think you know what it is you do to me One thing I know You're meant for me Só quero te amar Só quero te amar Viver minha vida A tu poder ser feliz My baby Só quero te amar Viver minha vida A tu poder ser feliz My baby Só quero te amar I just wanna love you Love you, love you Só quero te amar I just wanna love you Love you, love you I just wanna I just wanna I just wanna Woo I just wanna I just wanna I just wanna Woo I just wanna Let you know that you're my girl I just wanna I just wanna Viver minha dama Let you know that you're my girl Só quero te amar Viver minha vida A tu poder ser feliz My baby Só quero te amar Viver minha vida A tu poder ser feliz Viver minha dama So quero te amar I just wanna I just wanna Love you, love you Love you So quiero te amar I just wanna Love you, love you 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 Love you, love you, love you Love you, love you, love you Love you, love you, love you, love you Obrigado.